Muito bem-vindos a mais um vídeo nosso sobre infectologia. Hoje eu vou responder duas perguntas que vocês me fizeram recentemente. Uma delas é sobre o cabotegravir como PrEP, profilaxia pré-exposição, que é o estudo aquele que saiu recentemente mostrando superioridade ao esquema básico de tenofovir, TAF e antricitabina. A segunda coisa que eu queria falar para vocês é sobre o bictarvi, é o nome comercial para o bictegravir, antricitabina e tenofovir-alafenamida, que é o tenofovir-TAF também. Uma droga que já foi aprovada pela Anvisa, essa não é para profilaxia, essa é para tratamento, e ela está para ser implantada no Brasil, espero que em breve, mas ainda não, confesso que eu não sei de prazo, certo? Então é o seguinte, o primeiro estudo que eu vou mostrar para vocês é o estudo que saiu do HPTN-083, estudo bem interessante, mostrando que o cabotegravir injetável, uma injeção a cada dois meses, então seis injeções por ano, previne 70% melhor como PrEP, profilaxia pré-exposição ao vírus do HIV. Muito interessante, muito promissor, pode ser que seja a mudança da curva da pandemia pelo HIV no mundo, certo? Então, muito bom mesmo, a gente sabe que só as estratégias que não são combinadas, ou seja, só uma estratégia não tem funcionado como deveria, então sempre tem que ter estratégias combinadas para a prevenção do vírus do HIV. Antes a PrEP era com comprimido por dia, então tu tinha que usar por ano 365 comprimidos, a todos os dias. A grande vantagem dessa é injetável, que não tem como esquecer, e ela previne por dois meses. Muito bom o estudo, a droga foi para aprovação do FDA americano, estudo 4.600 participantes, fase 3, África, América do Norte, América do Sul e Ásia incluído, e vamos ver se a gente consegue mudar a pandemia do HIV finalmente. Hoje em dia no mundo tem 1.7 milhões de pessoas contaminando pelo HIV por ano, Então, mais um armamento aí para a estratégia de prevenção do HIV combinada, sempre com alguma outra coisa, com preservativo, mas a prevenção medicamentosa. Então, um grande passo aí para quem luta contra o vírus do HIV, já que as vacinas todas tiveram, exaustivamente falharam, ficou mesmo as prevenções combinadas com preservativo e medicamentosas, e agora o medicamento muitas vezes mais fácil de se usar, sem ter o incômodo de ter que tomar drogas todos os dias. Então, esse foi o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês. Aqui está o estudo. Segunda droga que está para entrar no mercado, parece que já foi aprovada pela Visa, que é o BICTARV. Então, o BICTARV são três drogas. Então, o tenofovir, TAF, que é um tenofovir mais potente, ele entra mais nos linfócitos, que é onde o vírus do HIV se multiplica principalmente. Então, ele é uma droga superior ao tenofovir, não TAF. Também possui, apesar de menos toxicidade óssea e renal, certo? Então, apesar de ter uma menor toxicidade, ele nos parece ser, com certeza, uma melhor droga. E ela também está para entrar no Brasil como comprimido único. Quer dizer, como comprimido para composição separada e em substituição ao tenofovir. Também confesso que eu não sei prazo para isso. A segunda droga dessa terapia, que é tripla, mas em um comprimido só, é a entricitabina. Uma dose de 200mg, a entricitabina é uma lambivudina, tá, pessoal? É igual, não difere em nada, não tem esquema que não use essa droga, quando essa droga é possível usar. Não tem esquema de resgate, principalmente com mutações M184V, que essa droga não se use. É uma droga muito, mas muito bem tolerada mesmo. Uma droga com baixíssimos parefeitos e bem tranquila de se usar mesmo. E o terceiro componente, que é o inibidor da integrase, é o bictagravir. Na dose de 50mg. É uma droga nova no mercado brasileiro. É uma droga que não tinha até o momento, certo? E ela vem aí também pra nos ajudar no arsenal pro tratamento do vírus do HIV. Comprimido único diário. Tolerância muito boa. Inibidores da integrase, eles costumam ser muito potentes. Nós temos o haltegravir aqui, que pode com gestante. Nós temos o dolutegravir, que é o esquema preferencial brasileiro. Que essa ainda não tem estudos suficientemente robustos pra se liberar pra gestante. Até que eu acredito que vai ser liberado, mas sem estudos a gente não pode sair dando a droga pra essas situações. Mas são drogas com um arranque muito bom. Ela tem uma potência muito boa. Ela tem uma barreira genética pra imersão de resistência viral bastante grande. São drogas seguras e cada vez mais aparecendo aí como comprimido único diário. Toda droga tem parefeito. Tomar alguma droga sempre dá algum parefeito. Ou possivelmente pode dar algum parefeito. O bictegravir, nessa dose aí de 50mg, pode dar depressão, sonhos anormais. Não parece ser igual o do efavirense, que dava aqueles sonhos vivos, aqueles sonhos muito reais. Deixava o paciente acordando como se estivesse de ressaca. Ela não parece fazer isso, certo? Enfim, ela tá vindo ainda. A gente não tem experiência clínica em nossos pacientes pra essa droga. Mas eu tô falando pra vocês aquilo que se apresenta na literatura médica. Cefaléria, tontura, efeitos gastrointestinais, diarreia, um pouco de náusea. Isso costuma acontecer nos embedidores integrados, principalmente nos primeiros comprimidos. E fadiga, que é um cansaço. Esse cansaço pode acontecer mesmo. Esse assim, pessoal, eu tô falando pra vocês os efeitos mais comuns. Que mesmo assim não são tão frequentes assim. Não são muito comuns, certo? Então é uma droga aí que tá vindo pra se juntar ao nosso arsenal como drogas anti-HIV. Essa droga, ela tem alguns detalhes, principalmente o bigtegravir. Ela é uma droga que não pode ser associada com rifampicina. Ela não pode ser associada com antiácidos, magnésio e alumínio. Muito próximos da tomada, tem que distanciar um pouco. Suplementos de ferro é a mesma coisa. Eles têm que estar um pouco mais distantes da tomada da droga. Lembrando que essas drogas podem ser tomadas com ou sem alimento. Não faz diferença conforme a bula delas. Ela não pode também com a erva de São João. Vou botar aqui na tela pra vocês, pra quem não conhece. Fenobarbital, carbamazepina, fenitoína. E também não pode com atazanavir. Que é um inibidor da protease, também um antirreto viral. Eu vou mostrar pra vocês aqui na tela também. Onde vocês podem checar os efeitos adversos de todos os antirretos virais disponíveis no mercado mundial. É bem interessante. Nós, infectologistas, usamos isso. E funciona divinamente bem. É gratuito, online. E vale a pena vocês checar ali, pra quem tiver curiosidade, de checar os efeitos adversos como possíveis, outras drogas. Mas é assim. São drogas que cada vez mais, os antirretos virais cada vez mais, são melhor tolerados. Eles começaram lá atrás, com efeitos adversos mitocondriais, muito graves, como anemia, como o DDI, a didanusina, a estavudina, o D4T e o próprio AZT, causando toxicidade mitocondrial, anemias, efeitos adversos graves. E cada vez mais, esses antirretos virais estão melhor tolerados e mais potentes. Ou seja, é mais potência com mais segurança, que é tudo que a gente sempre quis. Mas, talvez tenha sido por isso que, de uns tempos pra cá, lá de 2014 pra cá, não se trata mais daqueles pacientes que têm CD4 baixo, e sim se tratam todos os pacientes. Todo paciente soropositivo hoje deve estar recebendo algum antirretos virais. Qual? Bom, personalizado, né? Aquele que for melhor pro estilo de vida de cada um. Se vai querer gestar ou se não vai querer gestar. Se trabalha de dia ou se trabalha de noite. Isso tem que ser conversado com o paciente e decidido em conjunto. Então é isso. São esses dois fatos novos que eu queria falar pra vocês. São pedidos que me fizeram aqui pelos comentários. Deixe seu comentário aqui. Eu tento responder. Confesso que a nossa vida aí de infectologista em tempos de pandemia não tá sendo muito fácil. É muito corrido mesmo. Mas espero que tenham gostado. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Renato Cassol, médico infectologista. Tchau. 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 Obrigado.